Opa, tudo bem? Meu nome é Vicente e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Regenere Drops. Mas eu não vou dar apenas a minha opinião, porque opinião é algo muito relativo, o que pode funcionar para mim e às vezes pode não funcionar para você. Por isso, eu coletei relatos de mais de 20 pessoas que também utilizaram esse produto para saber de uma forma mais assertiva se ele realmente funciona mesmo para todo mundo ou não. E já adianto que eu descobri dois problemas que aconteceram com várias pessoas que compraram esse produto e um deles eu não vi ninguém falando aqui no YouTube ainda. Então, fica comigo até o final desse vídeo rápido, porque provavelmente essa vai ser a análise mais completa e realista que você vai achar desse produto, beleza? Indo direto ao ponto, o primeiro problema que eu notei que várias pessoas tiveram foi a dificuldade de encontrar o site oficial do Regenere Drops. E eu mesmo, antes de encontrar o site oficial, me deparei com vários sites tentando vender esse produto, sites estranhos, anúncios, coisas que não tinham vínculo com o produto. Isso acontece porque quando um produto é muito procurado, como o Regenere Drops, tem pessoas que tentam se aproveitar da situação e criam sites falsos para confundir você e pegar as suas informações. E infelizmente tem muita gente que acaba caindo nisso. Então, para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial do Regenere Drops aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? O segundo problema, eu vou falar mais no final do vídeo, porque antes eu preciso falar para você a realidade de quem usa o Regenere Drops. E bom, depois de analisar o feedback de várias pessoas que usaram esse produto, ficou claro que o Regenere Drops realmente funciona, tá? Ele cumpre o que promete, mas como ele funciona? O principal objetivo do Regenere Drops é melhorar a saúde da pele, né? Combater manchas e rugas. Mas ele funciona de uma forma diferente no corpo, porque ele combina a vitamina K2, né? Com o transresveratrol, né? Que são dois antioxidantes que combatem as manchas e os sinais de envelhecimento da pele. Então, com isso tudo junto, você consegue hidratar a sua pele, clarear as manchas, eliminar as rugas, como o bigode chinês, né? Pés de galinha. E ter uma pele mais lisa e mais firme ao mesmo tempo. Então, resumindo, sim, com esse produto você pode rejuvenescer muito a sua pele, ter uma pele mais saudável e voltar a se sentir mais confiante e feliz com a sua aparência. Inclusive, todas as pessoas que eu coletei o feedback tiveram resultados com o Regenere Drops, tá? Todas, sem exceção. É claro que algumas pessoas começam a ter resultado ali pra primeira, segunda semana, outras na terceira. Isso aí depende de cada organismo. Mas o importante é que você entenda que não existe mágica, é um processo, tá? É um tratamento. E a maioria das pessoas utiliza de 3 até 6 meses, ok? O modo de usar também não tem segredo. É só tomar 12 gotas por dia, tá? 6 de manhã e 6 à noite. Pode ser pingado direto na boca ou num copo d'água. O que não pode é tomar com bebida quente ou muito gelada. Não, tem que ser em temperatura ambiente. Outra coisa importante é que o Regenere Drops é aprovado pela Anvisa, tá? Ele é totalmente natural, então por isso ele não causa efeito colateral. Pelo menos eu procurei bastante e não encontrei nenhum relato disso. E agora sobre o segundo problema que eu comentei no início do vídeo é o seguinte. Algumas pessoas relataram que não conseguiram comprar o Regenere Drops no site oficial. Eu fui atrás e descobri que por ser um produto que é muito procurado, tem dia que o estoque deles acaba e demora vários dias para chegar um lote novo e voltar a vender. Então, se você for comprar, acessá-la ao site que estiver disponível para compra, é bom já garantir porque muitas vezes o preço muda quando vem um lote novo. E às vezes muda para cima. Então, já fica aí mais uma dica bônus para você. Então, assim, se você sofre com a pele flácida, ou manchada, ou com rugas, e quer ter uma pele mais jovem, saudável e realmente bonita, né? Valorizar a sua aparência e se sentir melhor, então sim, o Regenere Drops pode te ajudar a resolver isso, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desejo tudo de bom aí para você. Tchau!